Um evangélico tranquilo, um evangélico açucarado, digamos assim, de açucar o rote, né? Mas na verdade não é assim. O Senhor, Ele quer chamar santificação. Santificação é você viver como Deus quer que você. Santificação é você viver como você quer fazer as suas contadas, os seus anseios. Santificação é que é renúncia. Santificação é que é mudança de caráter. Não é assim que é tão fácil, a gente não vai precisar de mim, mas nós confiamos no recheio de apóstolo do Senhor Jesus. Eis, muitos perdiam sua própria vida, o próprio tempo. Muitos anunciaram suas casas, suas unidades, para poder servir o Senhor. E a gente nos vê, nós nos dançamos de peste, nós nos dançamos de falar alguma coisa ou... A gente nos vê, nós nos dançamos de peste, 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 nós nos dançamos de peste. Várias pessoas do mundo nosso, se afastando do Evangelho, se desanciamos de Deus, não é só do mundo nosso, mas é o nosso terreno. Não estou se desagrejando, não porque alguém não corrigiu de alguma forma, se acordou com o que a palavra diz. Mas já tem a gente ali, onde você está realizado, já tem que ter que estar realizado. Na palavra do Senhor, seus queridos. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não tem que ser. O Evangelho é renúncia, é meditante, tem ação. Você é diferente, você é diferente. Digo para quem de buscar de olhos, Jesus foi chamada uma cerveja e só vai ser arrebatado. Quem estiver preparado, quem estiver preparado, o Senhor confide de você. Não é fácil, Senhor, eu vou estar melhorando. Eu venho olhado, maravilhado, só o sol ou o sol, o amor que existe aqui no mundo, existe o reajamento dessa missão, só para estar no céu, quem for fiel, sem santificação, ninguém quer o Senhor. Sem santificação, ninguém quer o Senhor. Se você quer deixar aqui, essa lua é chata, não tem um recurso verdadeiro, não tem um recurso verdadeiro, essa é a morte, essa é a morte, esse é o dia, vai ser que Jesus ganhou hoje, e se você não estiver preparado, você não vai, você não vai estar no céu. Isso é muito mesmo, isso é muito sério, Jesus, ele quer a melhor santificação. Então, essa gente, um caráter, ela está em波ades, amém, amém, tudo que merece o Deus, ele vaielar. Preceleramos o Conte, faz bem, o desejo, priésse, Deus, que eu me vou, estou nervoso, venho, eu consigo viver, eu consigo fazer nada, mas a morte, meu senhor, Estás aqui Eu sinto sua presença A cor que eu tinha de dar uma volta Estás aqui Estás aqui Eu sinto sua presença A cor que eu tinha de dar uma volta Estás aqui Estás aqui Estás aqui Deus é Jesus Agora Estás aqui Estás aqui Estás aqui Transformando Vidas Amando a ti Adoro a ti Estás aqui Estás aqui Amando a sua casa Adoro a ti Adoro a ti Estás aqui 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 Amém. 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 Meios. Amém. Amém. Amém.